E aí, meus amigos, apesar da aparência mais viva hoje e do sol que começou a aparecer timidamente no Rio de Janeiro, hoje fazem 17 dias que eu estou em estado de convalescência, mas eu tive que sair para trabalhar. Mas a doença que eu me acometi é uma doença que é provocada por uma formação óssea, por postura e atinge um nervo antipático chamado ciático. Há 17 dias atrás, eu caí de cama com uma dor insuportável e meu lado esquerdo paralisou completamente, a perna paralisou e eu passei maus bocados. Eu só não passei numa situação pior porque eu tenho uma pessoa maravilhosa que mora comigo, que é a minha esposa, realmente ela ficou ali cuidando de mim, aplicação de remédio, me levando no hospital, fui duas, três vezes ao hospital, muita injeção, muita dor, muita dor, é uma dor insuportável, insuportável. Todas as noites, eu tinha crises duas vezes por noite e não conseguia dormir. E aí tomei muito remédio, aquele... Bem, não fala adianta falar o nome do remédio para não influenciar ninguém, mas... Foi marcado radiografia e na radiografia o médico me mostrou que eu tenho uma perda substancial de líquido sinovial, é aquela lubrificação da articulação e eu tenho uma perda de massa óssea na cabeça dos dois fêmures, que é o maior osso que tem no corpo humano, o osso da perna, e eu estou com essa pequena desgaste devido à idade, a gente tem normalmente essa perda de massa óssea e o problema maior é que isso é degenerativo, não tem cura, e aí a gente tem que ir administrando isso aí. Eu tenho na fossa do acetábulo, que é o osso do quadril, também um desgaste de cartilagem, na cabeça do fêmur também um desgaste de cartilagem, mas a parte principal são as três últimas vértebras. E a... Eu tenho nessas vértebras lombares, as três últimas vértebras, elas têm um... Nos processos, que são chamados de processos coracoides, elas já têm desgastes e os anéis intercalares estão abaixo do limite normal. E aí isso provoca um pinçamento do nervo, e essa dor é insuportável. Eu nunca tinha sentido uma dor desse jeito. Já me disseram que... Isso é uma das piores dores que o ser humano sente, uma mulher quando está tendo um filho. Eu falei, porra, não deve ser, porque se ela sentisse dor do nervo ciático, eu não ia ter um... Ia ter um filho só, eu não queria ter mais, não. Mas brincadeiras à parte, eu tive que sair para trabalhar hoje, mas eu estou no veneno, viu? Eu estou com a almofada embaixo, estou sentado sobre uma almofada, posicionada a almofada nas costas, para que eu não tenha impacto nenhum. Estou usando uma... uma calcanheira e estou usando uma palmilha bem confortável no tênis para poder trabalhar. Não posso pegar peso, mas tenho que ir... É, felizmente eu estou andando, está tudo bem. É... Mais ou menos bem, né? É, eu espero que essa dor melhore. Terça-feira, amanhã eu tenho uma... uma ressonância magnética marcada, e aí a gente vai ver realmente a dimensão do problema. Aí eu acho que até posso postar alguma coisa, não gosto muito dessa autopromoção, mas... Mas, para todo mundo, um grande abraço. Eu hoje estou sorrindo, mas sábado, eu chorei de dor. E ainda teve o fato da... da morte da cantora Marília Mendonça, uma promoção muito grande. Realmente, eu... eu senti muito... O Brasil inteiro está sentindo isso. O mundo todo está sentindo. Isso é uma... uma tragédia. A gente nunca vai esperar isso. A gente nunca quer que isso aconteça com ninguém. Mas... aconteceu. Não tem... não tem nada para falar sobre isso só. A gente... guardar um... um... silêncio profundo.